No alto do Rio Negro, na tribo dos tucanos, havia uma antiga lenda que falava de um monstro com formas humanoides e o corpo repleto de buracos que por onde passava o vento produziam sons assustadores. Esse monstro foi capturado morto e enterrado. No lugar de sua sepultura nasceram três palmeiras onde habita a alma do monstro. Dessas palmeiras foram feitos instrumentos musicais, porém, esses instrumentos estavam amaldiçoados e toda mulher que escuta os sons desses instrumentos deve ser executada. Essa é a lenda do monstro Uakiti, que também dá nome a esse incrível conjunto musical que é a atração de hoje no Por Dentro do Festival. Estou aqui com Décio. Décio, é um grande prazer tê-lo aqui no programa, que é um dos integrantes do Uakiti. E vocês estão hoje apresentando o resultado numa oficina daqui do Festival de Inverno. Como que é o processo dessa oficina? O que vocês passam para o pessoal? A gente passa para o pessoal um pouquinho da experiência que a gente tem nesses 34 anos. Então, a gente aprende a tocar um pouquinho de tubos de PVC, que é uma coisa que é a nossa marca registrada, porque os nossos instrumentos, muitos deles são feitos de tubos de PVC. Então, a gente está tocando aqui com o pessoal, os participantes do festival, tubos de PVC afinados. Eles funcionam como uma baqueta e, ao mesmo tempo, como um instrumento. Eles tocam notas musicais. Um tubo batido no outro, assim, ele reproduz uma nota musical. E também a gente apresenta um pouquinho da nossa notação musical, que foi uma criação do Marco, que são sobre as figuras geométricas. E a gente coloca essas figuras geométricas e as cartulinas no chão e as pessoas vão, então, fazendo uma marcha em cima das figuras geométricas, de acordo com o que você está vendo. Décio, muito obrigado pela participação do programa. Obrigado a você. Esse foi o Akiti, no Por Dentro do Festival. Até o próximo.